É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Eu acho que o negócio do Skylab é que ele fala uma verdade que as pessoas gostam de ignorar que existe. É, ele tem muito isso, né? E eu acho também que um pouco a cara de possível serial killer dele ajuda a descredibilizar. Se ele penteasse um pouquinho o cabelo, talvez as pessoas ouvissem mais. Se ele se colocasse um terninho e tal, mas eu gosto disso. Não, mas eu acho que nem um terninho. Eu acho que se ele... É que ele tem um negócio meio que esse maluco vai sacar alguma coisa em qualquer momento e vai me dar. É, mas ele tem um olho meio caído, assim. O olho caído, ele olha, ele tá falando um bagulho muito importante. Mas você tá com tanto medo que você fala... Ixi, Maria, não vou prestar atenção. Eu gosto pra caralho do Skylab. Eu gosto pra caralho dele também. A primeira vez que eu vi o Skylab foi num show que teve na minha escola. O meu professor... O professor de música arrumou um show dele lá no ensino médio, tá ligado? E ele fazendo o show dele lá, falando aquelas bagulho doido dele. E com... Eu lembro que ele tava com a calça aberta, tá ligado? E ele falava cuspindo pra caralho, assim. De caralho. Mas eu gosto disso, eu gosto do... Não, eu achei, na época... Eu gosto do foda-se. Eu adoro o foda-se, mano. É, mas o problema é que o foda-se tem... A aceitação dele é baixa, né? É. Eu entendo, eu entendo. Porque tem uns mendigos, cara, tem uns mendigos que falam uns bagulho que é foda. Só que o maluco tá fedendo. Dificilmente você para pra ouvir uma pessoa que tá fedendo. Às vezes até ser um amigo. Cara, pois é... Tô só passando, tô só passando. É difícil ouvir o monarque, tá ligado? Cheio de pelo de gato, todo... Não, pelo de gato tá tranquilo. É, tranquilo. Foda quando tá fedendo. Não, não, não sei como o gato aceitou.